Welcome to the family Madrigal! Não era parabéns? Acho que a gente ia dar parabéns. Welcome to the family Madrigal! Rigo, é a hora. Qual é o seu poder? Desaparecer. Vamos desaparecer, porque o poder foi feito no vídeo. Sim. Oi, eu sou o Feli Britaude. E eu sou o Douglas. We Don't Talk About Bruno, ou Não Falamos Do Bruno, como a conhecida por aqui, alcançou o topo da Billboard Hot 100, a lista que mede os maiores sucessos da indústria musical há 29 anos. Ela destronou Easy On Me de Adele, que ficou no topo por 10 semanas seguidas. E foi melhor que Let It Go de Frozen, que tinha alcançado a quinta posição da lista. A única vez que a Disney tinha conseguido tal façanha de chegar ao topo tinha sido em 93, com a Rony World, ou o Mundo Ideal, música de Aladdin. Além dela, as outras seis músicas de Encanto também aparecem na lista. E a trilha sonora do filme alcançou o topo dos álbuns mais executados. Além disso, Não Falamos Do Bruno, é uma das músicas mais executadas também aqui no YouTube. E apesar do sucesso da música escrita por Lin-Manuel Miranda, a Disney preferiu indicar o Oscar dos Oruguitas, uma outra música do filme que tem um apelo mais emocional e é cantado em espanhol. Além das músicas, o filme também tem feito bastante sucesso. Ele está disponível na Disney Plus e conta a história da família Madrigal, uma família em que os membros possuem poderes e ajudam a comunidade. Os poderes são descobertos no aniversário de 5 anos de cada um dos membros. O aniversariante segura uma vela nessa data e vê estampado na porta de seu novo quarto o seu dom. Inspirado na vela mágica, no vídeo de hoje a gente faz uma versão da vela bem deliciosa. Para fazer a vela de chocolate, a gente vai utilizar tiras de acetato de 12 cm. A gente corta elas utilizando como guia o desenho que vai estar na descrição do vídeo para download. Corta a sua tira um pouquinho maior que o retângulo do desenho, marca com uma caneta de projetor, coloca durex na borda em que não está a marcação e alinha essa borda com a linha que a gente fez. Depois disso, limpa bem o seu acetato por dentro, já que essa parte vai ter contato com o chocolate. A gente vai começar fazendo a base das velas. Para ajudar, você pode colocar a tábua ou uma assadeira no congelador antes de começar a despejar o chocolate. Coloca uma folha de papel manteiga e os seus rolinhos de acetato. Faz o fundo de cada uma das velas com um pouco de chocolate branco derretido e coloca um peso em cima para que o chocolate não vaze por baixo do acetato. Leva ele para a geladeira até que ele fique firme. Depois disso, a gente vai jogar mais chocolate dentro de cada tubo e rodar para cobrir toda a lateral. Tira o excesso do chocolate. E leva ele para a geladeira. A gente repete esse processo três vezes ou até que você veja que a sua casquinha está bem grossa. Em algumas dessas etapas, você pode deixar a sua vela secando de ponta cabeça. Ao total, a gente utilizou 100g de chocolate branco para cada vela. Com as velas prontas, a gente vai começar a fazer o recheio delas. Para isso, a gente vai utilizar café colombiano. A gente encontrou essa marca em cápsulas e como a gente não tem a máquina própria para isso, a gente retirou o café de duas cápsulas e misturou com meia xícara de água bem quente. Cola o café e despeja em cima de 150g de chocolate branco. Depois disso, adicione 200g de requeijão. Você também pode substituir ele por 200g de cream cheese. Por último, a gente vai adicionar 200g de chantilly. A gente começa adicionando 1 terço desse chantilly. Mistura com cuidado utilizando uma espátula e depois adiciona o restante do chantilly. Transfere essa mousse para um saco de confeitar para facilitar na hora de rechear suas velas. Para o topo da nossa vela, a gente vai utilizar essas velas de bateria. Para não estragar a sua vela e para não ter contato da parte elétrica com o chocolate, a gente vai forrar a parte de baixo com um pouco de fita adesiva. Verifica se a sua vela está acendendo mesmo com a fita. A nossa tem 3,5 cm de diâmetro. Ela vai precisar entrar na sua vela de chocolate. Se ela não estiver entrando, você pode utilizar um cortador de metal e com a ajuda de um alicate, você esquenta ele no fogo e abre a borda da vela. Toma cuidado para não se queimar nessa etapa. Recheia cada uma delas, deixando o espaço da vela de bateria que a gente vai pôr no topo. Leve ela para a geladeira até que o mousse fique firme. Isso vai levar aproximadamente 4 horas. E antes de começar a decoração, aproveita para já curtir e compartilhar esse vídeo. Não esquece de conferir se já está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Depois disso, a gente tira a vela da geladeira, retira o acetato. E aquele mesmo desenho que a gente utilizou no começo do vídeo, a gente vai vazar e utilizar ele como stencil para fazer a impressão da nossa vela. Coloca ele em volta do chocolate e aplica glitter comestível dourado. A gente começou utilizando um pincel, mas depois a gente viu que aplicando com o dedo, o desenho fica bem mais definido. Retira o papel. Coloca a sua vela já acesa e com mais um pouco de chocolate branco derretido, a gente vai fazer a cera escorrendo ao redor da vela. Para isso, a gente colocou ele dentro de um saco e fez um furo bem pequeno na ponta do saco para ter mais controle na hora de aplicar o chocolate. E essas foram as nossas velas da família Madrigal, recheadas com mousse de café colombiano. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Para aprender outra receita inspirada em encanto, aqui em cima tem um card. E se quiser ver alguma outra receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se fizer essa vela, tira uma foto, posta e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Crianças, lembrem de tirar vela para não queimar o seu estômago. Meu Deus, que voz é essa? Você vai fazer o vídeo inteiro com essa voz daqui para frente. Não, vá, não, estou pronto, não. Mirro, vamos conhecer a Colômbia? Vamos. Quando? Amanhã. Ficou parecendo um Frappuccino daquela rede de café famosa. Daquela rede da sereia. Ficou muito bom. Então está acabando essa música favorita? A minha também, amigo. Ficou muito bom. Nossa, que grosso. Eu vou viver aqui, escondido dentro da parede. Vai ser grosso comigo.